Música Chazeiros, esse é o nosso primeiro gameplay com um convidado muito de honra, Fábio Brasa, o rei da rima Vamos ver se ele está pronto para o Imbatível Ninja E quem ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, inscreva-se, canal Shua, e não perca nenhum vídeo Está pronto para levar inhame? Ô Ninja, no basquete você pode ganhar, mas no futebol, na minha praia, se eu perder aqui, eu nunca mais jogo videogame Era isso que eu queria ouvir, era isso que eu queria ouvir Prepare-se então para pendurar a chuteira, seu trouxa Vamos lá, vamos lá É a diga da... É sinistro Seleção, seleção Seleção, vamos jogar com seleção Eu vou com a seleção canarinho, canarinho, eu sou brasileiro, brava Eu vou escolher o argentino então Que otário, ele quer realmente sentir todo o meu poder Hum, vai Neymar, estou pronto, estou pronto e de amarelo Na batalha de rap eu defendi a Argentina, né, contra o Brasil É, então agora você vai tomar do brasileiro de verdade Thiago Leifert, Caio Ribeiro, hum, que time para narrar esse jogo Você tá preparado, Fábio Braz? Tá, hoje Aqui ó, já tô chamando na tela Olha aqui ó, quando eu viro o boné, parece o Falcão, lembra o campeão dos campeões? Pegar assim o meu boné e virar pra trás É como se houvesse um botão que se ligasse E quando isso acontece eu me sinto uma outra pessoa Sei lá, eu me sinto como... Um caminhão, uma máquina Está valendo Olha! Bem, aí ó Tá segurando, professor Tá seguro, professor Tá seguro, professor É, Fábio Braz Vai aquecer com um belo gol no rabo Isso, sai fora Sai fora, sai daí Vai pra cima, mano Vai pra cima Não alivia Isso garoto Nunca vamos deixar a Argentina fazer o que quiser Principalmente na casa do Imbatível Ninja Ô, sai fora Ô, sai fora Toque campeões Que golaço Não sei se aí Pô, que é isso Cara, eu tô roubado, meu Eu vou parar Que com roubado, meu Depois dessa eu podia parar, hein Mas eu vou te dar uma... Te dar uma moral Nunca vamos deixar a Argentina fazer o que quiser Demorou pra aquecer, mas já O videogame, meu O botão não tá funcionando aqui Mas deixa comigo Deixa comigo Que um time Um time periculoso jamais te abala Ó, rola pro mato que o jogo é de campeonato Isso, garoto Isso Olha o Hulk O que que é isso? Que absurdo Que absurdo Sai Olha aí Olha aí O que que é isso, juiz? Que trip foi esse? Sai daí Isso, garoto Não, tá muito atento Tá muito atento Isso Põe o pé na bola, garoto Isso Olha, o que que é isso? Calma O que que é isso, meu? Olha o cara agredindo o meu fora Porra Andando nele Isso Ô professor Ele não foi nada Ele tá me agredindo que você não deu nada Põe o pé na bola, garoto Olha o cara agredindo o meu fora Estão descontrolando Ele Ele não foi nada Ele já me agredindo que você não deu Isso Isso Agora é com ele Agora é o menino Olha É o menino de ouro Agora é com ele Vai deimar Vai deimar Vai deimar Vai deimar Nunca mexa com ninja Que time demais Era isso que a gente queria Vai Hulk Isso Hulk Isso Hulk Isso Hulk É pra canhota dele Pum Vai Galá Que emoção O otário O otário Achou de ganhar de mim Jamais O futebol canarinho é muito valente pra se entregar Fábio Braza Que colasso Meu Deus do céu Ele realmente achou que era possível isso Você vai apanhar Agora vou sair daqui e pra frente Não quero golear Isso Toma dele Isso Ô professor Cadê o cartão O jogo voltou intenso O jogo voltou intenso Isso Isso É você sabe muito Põe na cozinha Põe na cozinha Suuuu Cusamento O goleiro agradece Só pra deixar isso É trouxa Isso 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 Nossa O Neymar deu um elástico Põe pra cima Ele viu Vai garoto Uuuu O que Já tava perto do gol Caramba Esse Neymar Isso Ô rolinho Rolinho Do Neymar Olé O menino cagou Olé Nossa Que apetite Cruza Por favor Por favor Tá lá Eu não acredito No que eu estou vendo Eu não acredito Ele é demais Ele é demais O empatível Que já faz de novo Não encaste no meu confiole Confira comigo Na replay Essa besta do meu Como você é otário De achar que agarra de mim Nunca mexa com a minha equipe Meu Deus Fica tranquilo Fica tranquilo Fica tranquilo Sassa Digoleiro É o futebol canaria Contagiante O ninja é imbatível Que chass Nossa Que toque de biquinho Que biquinho Olha lá! Pina! Eu avisei, Brás! Você não sabia que estava entrando no ninho de cobra! Está desestabilizado! Ele está barato! Olha o giro! Olha a batida! Olha a batida, Brás! Meu Deus do céu! Nunca pensei que dá-me uma olhada para o céu magnífica beirada! Eu sei que você não consegue concentrar! Você está com o impacto do ninja! Falavam isso quando jogavam contra o Michael Jordan! Não, a gente quer mais! A gente quer mais! Faiu! No futebol brasileiro nunca está satisfeito! Fábio Braza! Junte-se a milhões de pessoas que ousaram me desafiar! Oficial, não me convidem mais para jogar videogame! O gol mais bonito foi o meu! Olha o gol que eu fiz! Chora! Pô, Fábio Braza nasceu o Brasil! Então eu fiquei assim! Fábio Braza tem... Oi! 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 Senhores! Senhoras! Qualquer um! Terráqueos! Que queiram desafiar o imbatível ninja! Inscreva-se no nosso canal e manda o seu convite! Porque não tem para ninguém! Cara, você está sumando... Nunca mexa! Seja lançante. Não! Também! Precisamos no nosso canal! Você pode aqui! Não ahliRO e só fizemos meu coração! Você quer mais otirar uma data palia. você consegue passar com a Mmmanganho maslonca. Você pode passar durante a refrigeração e ir embora! Obrigado.